80. Uma criança com 10 meses de vida é atendida em um ambulatório de pediatria. A mãe relata que o paciente da criança está preparado, apesar da existência de regurgitações pós-prandeais, choro persistente, principalmente à noite e após as mamadas. E acrescenta que, apesar do espessamento dos alimentos, não houve melhora da situação clínica. A criança apresenta ganho ponderal e desenvolvimento adequados para a idade. E na história pregressa, relata dois episódios de broncoespasmo e um de otite média aguda. Nesse caso, a conduta adequada é iniciar a administração de... Então... Presencial. Olha, então como é? Olha, tem aqui uma criança de 10 meses de vida que tem doença do refluxo gastroesofágico. A mãe relata que o apetite da criança está preservado, apesar da existência de regurgitações pós-prandeais, choro persistente, principalmente à noite e após as mamadas. E acrescenta que, apesar do espessamento dos alimentos, não houve melhora da situação clínica. Tá vendo? Ela está com refluxo, né? Então, tem refluxo. Refluxo do gastroesofágico. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a medicação? Aí, eu fui pesquisar mais sobre o tempo, porque antigamente se dava ranitidina. Só que o problema é que a ranitidina, ela foi proibida agora no Brasil. Então, não se dá ranitidina. Outra opção que a gente tem, que é melhor do que a ranitidina, são os IBP, né? Os imidores da bomba de prótons. De protones, né? Então, a gente pode dar, sim, os IBP para a criança. Então, no lugar de ranitidina, a resposta seria IBP. Metoclopramida, Domperidona e Bromoprida não são fármacos seguros para dar para crianças de 10 meses. Então, eles não são bons para isso, certo? Apesar de muita gente dar Domperidona, os efeitos adversos superam as qualidades, as ações terapêuticas que eles podem fazer, certo? Então, não estão indicados para dar para a criança. A ranitidina era utilizada antigamente, não é mais utilizada. Então, se fosse atualizado essa questão, teria aqui, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, algum IBP, né? Eu não sei se omeprazol pode dar para a criança, porque a omeprazol tem alguns efeitos aí também. Algum IBP pode dar para a criança. Então, teria um inibidor da bomba de próton aqui, tá? Seria a resposta correta nesse caso. Não damos mais ranitidina, porque a ranitidina foi proibida. Teve uma recomendação aí da Anvisa que disse que alguns remédios de ranitidina, as formulações de ranitidina, estavam contaminadas com uma substância que ela é cancerígena, que é a N-nitrosodimetilamina. N-nitrosodimetilamina. Nitrosodimetilamina. N-nitrosodimetilamina. Essa substância estava contaminando esses fármacos, né? Então, foram retirados e foi proibida a venda de ranitidina no Brasil. Por agora, está proibida, certo? Então, ranitidina não é mais opção terapêutica por a hora, nesse momento. Não é mais opção terapêutica. Não é mais opção terapêutica. Não é mais opção terapêutica.